O conceito do nosso projeto tem tudo a ver com a temática da Casa Cor desse ano, que se chama Casa Cura. A partir dessa temática a gente buscou trabalhar com um espaço de relaxamento, de conexão, algo que realmente a gente vem precisando, vem buscando nos tempos que temos vivido. E então, a partir dessa junção da Casa Cura e desse espaço que a gente está ocupando, surgiu a ideia do Bangalô Ritmo da Vida. Uma das peças-chave e o principal material que deu pontapé inicial para todo esse conceito foi o quartizito palomino, que foi uma pedra que eu me apaixonei. No final de tudo, ele ainda deu um diálogo muito interessante com as obras de arte que a gente utilizou. A gente tem aqui no ambiente dois quadros de Guel, do artista plástico Guel. E para completar, a gente também utilizou uma fotografia do Marcelo Negromonte, que vem fazer uma reflexão sobre esse ritmo acelerado que a gente anda. E o grande destaque do ambiente também, em termos de imobiliário, é a poltrona Bu, do Giacomo Tomasi, que é um design que a gente encontra na Home Design Imóveis. Todos os painéis fabricados em madeira, com um padrão exclusivo da Modular. E aqui eu busquei também alguns elementos regionais. Então, eu trouxe algumas pecinhas do mercado central, essa história da gente, da sede de panidade também. A gente está numa era que não cabe mais você ter uma casa vitrine. Tem que ser uma casa para você viver, para você aproveitar, para você receber, você se conhecer, conhecer o seu estilo e imprimir nesse espaço.